Então tá, eu sou o Vitor Damasio, eu sou apaixonado por liberdade e acredito que o marketing digital é um veículo incrível pra alcançar isso. Então nos últimos oito anos eu alcancei a minha liberdade financeira, geográfica, de tempo, de espaço, tudo, e ajudo as pessoas a construírem o caminho delas através da voz delas, através da mensagem delas na internet. E conta um pouquinho da tua história, como que você começou com isso? Numa outra vida, eu fui advogado, minha família muito abençoada, eu vou fazer o que eu quiser. De faculdade, né? Desde que fosse direito, engenharia ou medicina. Fiz o direito lá, né? Porque eu tinha medo de ser médico, morrer a pessoa ali, eu ficar doido pra sempre, mais do que eu já sou, e com números eu não era tão bom, então fugi da engenharia e escolhi direito. E eu passei, passei na tal da OAB, mas aquilo não me completava. Tentei um monte de coisa que não dava muito certo e tal, e aí veio o Érico na minha vida. Ele trouxe lá, nem era forma de orçamento na época, foi o primeiro evento dele, ignição digital, e ali mudou a minha vida. Eu criei um curso online, empacotando o conhecimento de um professor meu na época, e deu muito certo. A gente foi de zero a mais de 140 mil fãs no Facebook, e desses, centenas de clientes pagantes. E foi o começo da minha experiência, né? E aí eu comecei a ser afiliado do Fórmula, e nesse processo eu dava consultoria pra essas pessoas. Eu era um aluno do CDF, então eu não tinha experiência, eu não tinha confiança. Mas a cada consultoria que eu dava, eu começava a adquirir consciência, experiência e confiança. Então eu fui ficando bom no processo, né? Foi assim que nasceu a minha prática, foi assim que nasceu o que eu faço. Só que a minha empresa nasceu, e isso eu posso falar pela primeira vez que eu estou falando assim, abertamente, né, pra centenas de pessoas ouvirem, minha empresa nasceu no EAG. Cara, eu fui pro EAG, eu já faturava acima de sete dígitos, só que eu não me via como uma empresa, eu não via mesmo, sabe? E cara, olha que louco, a maior transformação do EAG pra mim foi entender que eu tenho uma empresa. Porque quando eu cheguei lá, eu achava que eu tinha pessoa A que reportava a mim e me ajudava. Eu achava que eu tinha uma pessoa B que se reportava a mim e me ajudava. E eu achava que eu tinha uma pessoa C que se reportava a mim e me ajudava. Perceba, eu achava que essas pessoas eram pessoas que me davam suporte, eram pessoas que me ajudavam, pessoas que individualmente me serviam. e serviam o meu propósito, a minha missão na internet. Eu via como algo bilateral, mas unificado. Eu e a pessoa A, eu e a pessoa B, eu e a pessoa C. No último dia do EAG, ele me passou um script de uma entrevista, cara. E aí, eu tinha que, depois do almoço, ou sei lá, ligar pra um dos colaboradores, seguindo aquilo ali. Porque, meu irmão, pra mim, aquilo ali sozinho pagou o EAG. Por quê? Porque eu descobri coisas sobre o meu colaborador que eu não fazia ideia. Sacou? E quando você não sabe o que a pessoa valoriza, como você vai dar o que ela precisa? Se você não sabe o quanto ela quer crescer ou não quer. Eu não sabia, cara. Eu tava em denial. O que é denial? Negação. Eu não olhava pra isso. Se eu puder colocar um ponto, cara, de benefício do EAG, pra mim, foi amadurecimento. Eu passei a ver a minha empresa de uma forma totalmente diferente. Passei a ver uma empresa. Eu falei, caralho, tem uma empresa aqui. Porra, é uma empresa. Pra mim, foi abrir meus olhos. Foi mostrar uma coisa que tava clara na minha frente e eu não tinha visto. E eu acredito que todo empresário tem pontos cegos. O meu foi gritante. A transformação foi gritante. Mas todo mundo tem pontos cegos aqui. Mas na minha visão, eu, Vitor, o maior valor do EAG está nas perguntas que o Germano faz. Ele conduz um processo de coaching ali na real. Então ele faz perguntas que a pergunta gera um insight pra você. Ele faz perguntas que pra você que tem seus cinco contribuidores, vai gerar alguns insights, algumas percepções, o que vai levar a algumas ações. E pra você que tem 500 contribuidores, vai levar a outros insights e outras ações. Eu desafio qualquer pessoa que tem empresa e cinco colaboradores a passar por esse processo e não sair transformado. Então, vamos lá. Quais resultados você teve que você nunca achou que fosse possível? Cara, ver a minha empresa como uma empresa. Contratar sem medo. Agora fazendo coaching, tendo mais confiança ainda na liderança que eu tô criando ali. E mais, eu passei a investir abertamente em educação do meu time. Tem gente que fala, ah, você tem medo de treinar o seu time e a pessoa ir embora? Pior ainda é você não treinar e a pessoa ficar. Então, assim, investir nela, eu entendi que é a melhor forma de investir em mim, na minha empresa. Perdi o medo de contratar, amadureci como homem, como gestor, como dono de empresa. Então, isso tudo atribua a EG. E aí E aí E aí E aí